Pega aí, pega! Isso, pega! Não gostou de se sujar não, tá? Ele é meio enjoadinho! Olha lá em pano! Não gosta muito não! Ele quer sujar o pano, mas ele não! Ei, Davi! Pega aí, Davi! Pega! Pega o chocolate! Ele olhando... Ele olhando... Ele olhando... Que gostoso! Agora que ele descobriu, viu? Vou mexer pra ficar mais gostoso ainda! Ai! Que delícia esse chocolate, meu Deus! O brigadeiro da mamãe tá aprovado, tá? Eu acho que não, hein? Olha pra cá, meu filho! Ai, Deus! É mole! Tchau, tchau!